Há 300 anos que aconteceu um grande avivamento. Centenas e milhares de pessoas estavam recebendo Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E duas pessoas que estavam envolvidas nisso eram George Whitefield e John Wesley. Mas essas duas pessoas estavam em discordo com certas áreas, certas coisas teológicas e trouxeram uma grande tristeza no coração destes dois. Eram amigos, mas por causa destas diferenças teológicas criou um afastamento na vida deles. Eles não resolveram estas diferenças teológicas, mas eles resolveram para concordar e discordar. Para respeitar e honrar um ao outro, porque o que era mais importante é o relacionamento que eles tiveram um com o outro e o relacionamento com Deus. Olha, unidade tem seu preço, tem custo de unidade. Se já ouvimos estas escrituras, Salmo 133, Ah, que bom é para permanecer em unidade, para viver em unidade, para louvar a Deus em unidade. Se em Colossenses 13 e 14, que o amor é o laço perfeito de unidade. Mas tem outra escritura, Filipenses 3, 8 e 13 e 14. Paulo disse, eu coloco tudo por trás, tudo como perda, tudo como esterco, para ganhar Jesus, para conhecer Jesus. E mais tarde ele disse que isto foi, isto foi, isto é o nosso alvo, para conhecer Jesus. Isto é o nosso alvo, porque Deus nos chamou para caminhar com ele, o chamado, a vocação. E ele não nos chamou para superioridade em nossa denominação, em nossa igreja. Ele não nos chamou de superioridade política. Ele não nos chamou de superioridade, seja em qualquer área de nossas vidas. Ele nos chamou para receber a superioridade de Jesus Cristo em nossas vidas. Olha, muitos anos atrás, acho que foi 15 anos atrás, eu compartilhei uma meditação. Eu recebi um e-mail de alguém quase irado comigo. Ele disse, como você pode ter esta ousadia de acreditar e dizer isto, isto e isto? Você é errado, irmão. Como você pode dizer estas coisas? Eu pensei um momento, eu pensei, sabe? Eu poderia oferecer certas escrituras, opiniões, para dizer, Oh, irmão, pode pensar nestas coisas. Mas ele teve uma convicção tão forte, que se eu compartilhasse sobre estas coisas, ele poderia dizer, não, mas isto, isto e isto. E eu poderia estender, prolongar este argumento e, sabe, teria sido um desgaste. E, olha, Deus não nos chamou para uma opinião e uma contra-opinão e uma contra-opinão e outra opinião sobre opiniões. Nossas opiniões desaparecerão. Mas a palavra de Deus e a superioridade de Jesus, nossas vidas, não vão. Então, exalta Jesus e coloque como custo, morre. A superioridade de suas opiniões, deixa morrer. E deixa Deus e o carácter de Deus, seja o exemplo que vai atrair pessoas. Porque, olha, nosso conhecimento de qualquer outra coisa, em si, vai morrer. Porque vamos ver a revelação plena de Jesus. Caminhe com Deus e abra seu coração para que os outros vão caminhar com Jesus. Hoje em dia, desesperadamente, pessoas precisam de consolo e esperança. Dá isto para eles e não doutrina sobre doutrina e sobre doutrina. Ele tem todo o poder, mas ele tem o amor que vai transformar qualquer vida. Transformou a minha vida e eu sei que vai transformar a sua vida. Seja transformada hoje. E recebe o toque de Jesus hoje, em nome dele. Obrigado por assistir este devocional, esta meditação. Espero que te abençoou. Obrigado por passar isto para seus amigos e familiares. E obrigado por se inscrever. Pode bater tecla lá embaixo, se não tem feito isto ainda. Mas muito obrigado por assistir. Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.